Fala tropinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Guilherme e mais um vídeo para vocês aqui no canal e no vídeo de hoje trazendo para vocês top 10 coisas que você deve fazer ao começar o Moto Carreira no Soccer Manager 2022 tropa, esse vídeo está insano, fica até o final, espero muito que vocês gostem, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal também se você não for inscrito, tamo junto e vambora para esse vídeo beleza família, já estou aqui no Soccer Manager 2022 para criar um novo save e ensinar para vocês, explicar passo a passo top 10 coisas que você deve fazer ao criar um Moto Carreira no SM22 então já estou criando um Moto Carreira aqui na Europa, vou começar na Espanha, pegar o Real Madrid, vou salvar aqui e já volto com vocês vamos lá família, sem muita enrolação, vamos para o top 10 dessa lista e o top 10 é escolher um patrocínio para sua equipe logo quando você começa na aba inicial, já tem ali para você escolher o patrocínio da sua equipe e tropa, eu vou falar para vocês, sempre eu escolho o Special Effect, é o que dá mais dinheiro, mas também tem 2 anos de contrato né mas você que decide, na minha opinião, o Special Effect é melhor, porque dá mais dinheiro no total né então eu já escolho o Special Effect de primeira, sem muita enrolação, sem muito papo o Special Effect que vai patrocinar a minha equipe chegando no top 9 dessa lista, e o top 9 é retirar jogadores de empréstimo todo mundo sabe aí, quando você começa o Moto Carreira né o time que você está, tem jogadores emprestados, então Antaia é a lista do Real Madrid tem alguns jogadores jovens, promessas aí do futebol mundial como o Brahim Dias, Takefusa Kubo e também o Renier então galera, o que eu vou fazer, eu vou retirar algum desses jogadores aí para voltar para o Real Madrid nessa temporada então começando com o Takefusa Kubo, que é o japonês o moleque é bom de bola, muito promissor ele tem apenas 20 anos, é um ponta, joga no meio também e está emprestado para o Mallorca também da Espanha então vamos lá, vou terminar o empréstimo com ele Takefusa Kubo tem 47 semanas restantes no seu contrato de empréstimo com o salário de 41.250 por semana a rescisão de um contrato de empréstimo encorrerá numa penalidade de 50% de custo restante do contrato de empréstimo então quando você termina o empréstimo, tem uma pequena multa aí né de 50% que você tem que pagar e ali embaixo fica o saldo do clube após a rescisão desse contrato de empréstimo então está aí, Takefusa Kubo retorna ao Real Madrid e vou pegar outro jogador aqui também, vou pegar o Renier que está no Borussia Dortmund agora cria do Flamengo, veio para o Real e já foi emprestado para a Alemanha e é basicamente a mesma coisa galera, o que muda são os valores né o Renier tem 47 semanas restantes no seu contrato de empréstimo e o salário dele é 25.500 por semana então está aí, Renier volta para o Real Madrid veio do Borussia Dortmund de empréstimo e retorna para o Real Madrid chegando no top 8 dessa lista e o top 8 é metas do clube quando você começa em um clube galera você tem que ver qual é o objetivo da temporada qual é o objetivo do clube nos próximos anos então isso aí você deve fazer com certeza no SM 2022 então está aí, esse é o conselho do Real Madrid o objetivo da competição, ganhar a liga ali tem a posição atual, 16º, mas o campeonato ainda não começou e também o prazo né, o prazo é de 1 ano até 2022 também temos aí, ganhar a UEFA Champions League em 3 temporadas o prazo vai até 2024 então tem que ganhar, essa aí é a obrigação de ganhar a Champions com o Real Madrid objetivos financeiros, obtém e mantém um lucro de 10% na época né, na temporada e também aumenta o valor do teu plantel em 1 bilhão ou mais então essa meta é um pouco difícil né, eu não entendo muito dessa parada mas comigo nunca funcionou, eu só jogo e vou pra cima mas eu não fico focando muito aí nesses objetivos financeiros não e pra fechar lá embaixo ó, objetivos de crescimento do clube aumenta o valor do clube acima de 1 bilhão e mantém-no isso significa que você tem que atingir esse número aí e ficar, não pode descer e também aumenta o valor do clube acima de 1 bilhão e mantém-no isso é no prazo de 3 anos né, até 2024 então o objetivo é o mesmo, só que você, a única coisa que muda é o prazo um é 2022 e o outro é 2024 ali do lado esquerdo também tem a confiança da direção né a direção do Real Madrid no caso tá 3 pontinhos, vai até 5 e a confiança dos adeptos, que é a torcida, também tá em 3 pontinhos basicamente tá na metade aí a nossa confiança com todo o Real Madrid torcida e direção partiu para o top 7 dessa lista e o top 7 é colocar jogadores na lista de transferências e lista de empréstimo rapaziada, é muito importante você conhecer o time que você tem né tem que ter jogadores suficientes pra toda a temporada então aí ó, esse é o time do Real Madrid tem bastante jogadores, tem 25 de 25 né, o tamanho do plantel e eu vou vender alguns jogadores aqui e também colocar alguns jogadores na lista de transferências primeiro aí vai ser o Mariano Dias né, e tem um overall 79 79 não, 76 e já vou colocar ele na lista de transferências porque não quero contar com ele pro resto da temporada o próximo é sim o Lucas Vasque aí sim ele tem 79 de overall e também vou colocar ele na lista de transferências só que aqui galera, eu tô com o Real Madrid você vai fazer isso com a sua equipe né, só tô dando um exemplo e o próximo jogador é o Sebadios né, jogador espanhol Dani Sebadios eu vou colocar ele na lista de empréstimo porque ele é bom né e promissor também, vou emprestar ele na equipe B a mesma coisa, também vale e é muito legal a equipe B porque você pode ver as maiores promessas aí da sua equipe no futuro né tropa jogadores aqui agora, não tem overall tão alto mas o potencial é gigantesco então vou aí botar o Morante né vou botar ele na lista de empréstimo e também o próximo jogador aí é o Blanco, um jogador muito bom 57 de overall ele é um meio campo, vou colocar ele na lista de empréstimo também então é isso aí galera, esse aí foi o top 7 dessa lista e já vamos ligar direto no top 6 que é renovar contratos é de extrema importância rapaziada você renovar os jogadores aí renovar o contrato dos seus jogadores né você tem que se planejar e deixar um dinheiro à parte só pra renovar com a galera do seu time e pra você fazer isso, não sei se vocês sabem ou se não sabem vou ensinar pra vocês é só ir lá no canto direito né e ir até em contrato né e logo embaixo vai aparecer a Spira né que é o ano que vai acabar o contrato do seu jogador no Real Madrid não tem ninguém pra renovar assim logo de imediato né não tem ninguém acabando o contrato tem dois anos ou mais mas como exemplo aí, vou mostrar pra vocês vou renovar o contrato do Vinícius Júnior ele tem dois anos né, de contrato com o Real Madrid 81 de overall é um jogador muito bom também muito promissor e é um avançado lateral o valor dele já chega a quase 50 milhões de dólares então vou mandar uma proposta aí pra ele de 120 por semana situação de jogador de equipe A e tá aí contrato posto para Vinícius Júnior chegamos aqui na metade chegamos no top 5 então se você tá gostando dessas dicas aí já vai deixando um likezão aí embaixo e também não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito tropa então vamos lá top 5 dessa lista é adicionar jogadores na lista preferencial ah, mas eu não sei o que é isso não Guilherme XP como é que eu faço? calma que eu vou ensinar pra você agora nesse vídeo já tô aqui nas transferências né e vou pesquisar aqui por jogadores mundiais né os melhores jogadores do mundo e está aí a grande lista de jogadores né Lewandowski, Van Dijk, De Bruyne, Neymar Alisson Beckne, goleiro do Liverpool Oblak também, outro goleiro e vou tá adicionando alguns jogadores desses aí pra nossa lista preferencial então adiciona aí o Lewandowski né pra lista de produtos também pode se falar assim lista de produtos ou lista preferencial e aí você vai fazendo isso aí ó com jogadores que você tem interesse em contratar durante a temporada ah, eu tenho interesse em contratar todos esses jogadores aí eu boto todos eles na lista de transferência pra não ter que precisar ficar pesquisando o nome dele não sei o que, blá 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 e depois ainda nesse vídeo aqui daqui a pouquinho Tropa eu vou mostrar pra vocês como é que você encontra esses jogadores aí na lista de produtos então adicionei alguns deles aí ó você volta pra essa página aí de transferências passa pra esquerda vai aparecer aí ó lista preferencial aí Tropa, já achou? pra quem não sabia aí essa é uma boa dica está todos os jogadores aí da sua lista de produtos sua lista preferencial ah mano mas eu não quero mais ele não como é que eu faço? é só apertar na lixeirinha de do lado e você vai eliminar o jogador você não deseja mais ter ele na sua lista de produtos então você tira ele simplesmente da sua lista preferencial chegando pertinho do pódio no top 4 é contratar jogadores a parte mais legal de se criar um modo carreira é quando você vai contratar um novo jogador né? pra mim é a parte mais legal é a parte mais da hora isso que é top de verdade então aí eu vou contratar esse jogador Rubem Neves ele é português é do Wolverhampton ainda não fiz o relatório dele nem vou fazer só apertei ali só pra zoar mesmo então eu vou fazer essa proposta de transferência aí pelo Rubem Neves jogador do Wolverhampton ele é um meio campo aí né? organizador recuado tem 24 anos também tem um potencial bom vou mandar uma proposta de 60 milhões de dólares pro Wolverhampton pro Rubem Neves vamos ver se eles vão aceitar boa galera o Wolverhampton aceitou a proposta mas foi de 73 milhões e 200 mil eu tive que fazer essa alteração aí pra eles aceitar nossa proposta então aí vou discutir o salário dele negociar o contrato vou mandar 172 mil e 500 por semana numa situação de jogador rotativo no plantel 3 anos de contrato para Rubem Neves finalmente chegamos no nosso top 3 ainda faltam 2 fica até o final desse vídeo galera que tá insano e o top 3 dessa lista é treinar o elenco é muito importante galera treinar esse elenco aí que você tem depois que você fizer todas as contratações deixar o seu time prontinho pra temporada você tem que treinar aí os seus jogadores pra química ficar top demais então ó já vou entrar já vou entrar aqui no nosso treinamento programação semanal exercício de treinamento tem o treino básico né que já é pré-definido eu boto o tático tecnista e condição eu coloco esses quatro aí inicialmente no meu modo carreira aqui sempre que eu jogo no SM22 aí aos poucos quando eu vou evoluindo fazendo upgrades eu coloco atacante defendendo e também entre os postes então tá aí ó evolução sensacional dos nossos jogadores né do goleiro ali principalmente evolui demais e todo o resto do time também mano então é muito importante você treinar os jogadores você consegue aumentar o overall deles aumenta a química também com a equipe e claro a condição do jogador pra partida né se ele jogar uma partida e ficar cansado ele recupera com o treinamento indo para o top 2 dessa lista que é jogar a pré-temporada da pré-temporada é muito importante para esse jogo aqui e também para a sua equipe no começo da temporada mesmo né você entra aí no campeonato né tem o campeonato alemão inglês e também o campeonato especial effect que você tem que pagar sem moedas mas fora isso se você vencer a competição você ganha aí um prêmio monetário então eu vou entrar aqui na competição de pré-temporada inglês tour vou entrar aqui nesse campeonato vai ser disputado na inglaterra e o prêmio monetário dele é de 5 milhões vai ter Real Madrid que é o nosso time Borussia Dortmund Inter de Milão e também o Manchester United então vamos lá entrar e a primeira partida galera vai ser contra o Borussia Dortmund mas calma aí que agora vou falar para vocês o top 1 desse vídeo mano o top 1 desse vídeo vai ser agora se prepara que é insanamente sano e o top 1 é escolher uma boa tática para a sua equipe isso é a coisa principal mano se você escolher uma tática excelente seu time vai voar na temporada e você vai ganhar tudo mano então eu aconselho aí você botar essa formação tática que eu coloquei aí eu só botei a formação não foi a tática em si não só a formação só a posição dos jogadores mas se você quiser saber como funciona essa tática aí que para mim é a melhor tática do SM22 eu vou deixar um card aí em cima é só você quando acabar esse vídeo aqui você passa lá para você saber qual é a melhor tática do SM22 então vou passar aí a partida para vocês as três partidas e já já eu volto no vídeo aí com vocês tamo junto tropa deixa o like aí e se inscreve no canal tchau tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E vencemos do Manchester United De Cristiano Ronaldo Serra e Sete jogando contra o Real Madrid E vencemos de 1 a 0 Fora de casa Então tá aí Uma derrota, um empate e uma vitória Esse foi o nosso rendimento Na pré-temporada Beleza família Chegando ao final de mais um vídeo pra vocês Espero muito que você tenha gostado desse vídeo aí Se você gostou Deixa o likezão aí embaixo Se inscreve no canal também Pra eu continuar trazendo mais vídeos pra vocês E claro Se você gostou desse vídeo Você vai comentar E vai pedir mais vídeos desse tipo Aqui no canal Não esquece de compartilhar esse vídeo Pro seu amigo Que também joga Soccer Manager 2022 Então Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu fui Tamo junto é nóis Tropa Tchau Tchau